Mais uma vez, cá estou eu de volta com um vídeo escolhido por um dos meus apoiadores no Apoia-se. Dessa vez pedido pelo Guilherme B. da Veiga. E depois de falar sobre o mais puro produto de mentes japonesas insanas, o que nós temos hoje é... um pouco de Disney em sua forma mais clássica. Ele pediu A Bela e a Fera. E isso é ótimo, é bem o tipo de variedade que eu quero pra esse quadro. Mas o engraçado é que eu não sei se esse é um tema fácil demais pra um vídeo, ou surpreendentemente difícil. Todo mundo já falou tanto sobre esse filme, que é até meio difícil pensar em alguma coisa pra acrescentar, mas ao mesmo tempo eu também não quero ficar só no lugar comum. Todo mundo já sabe que esse é um dos filmes mais amados da Disney, a primeira animação de cada Oscar de melhor filme, e a da yareyareyada, essas coisas todas. E eu também não vou ficar comparando com o remake em live action do ano passado, porque esse não é o ponto aqui. E também porque eu achei aquele filme horroroso. Mas então, por onde eu sequer começo? Talvez eu devesse pedir ajuda pra alguém. Alguém com especialidade em Disney, e com um canal no YouTube que convenientemente serviria de desculpa pra eu fazer um crossover. Espelho, espelho meu. Existe algum YouTuber que goste de Disney e que não vai chamar a polícia se eu pedir um vídeo? Colaboração? O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, dá um tempo aqui. Para! Eu não tenho mais idade pra isso. Alô! Oi, aqui é do canal Tralhas do John. Eu sou o John. Obviamente. Eu sou um YouTuber muito famoso. É, eu nunca ouvi falar. Desculpa. Em tudo caso, eu ouvi rumores que você gosta de Disney. É, assim, acho que não dá pra negar nem que eu tente, né? Então, por quê? Então, eu tô fazendo um vídeo sobre a Bela e a Fera. Quer se unir pra derrotar as forças da falta de análise crítica de contos de fadas? Animação ou live action? Porque eu tenho umas ideias super legais que a gente podia usar pra falar do live... Obviamente que é animação. Live action é horrível. Tá. Olha, tudo bem. Eu entendo que esse filme não é perfeito. Eu também tenho uns problemas com ele, mas ele também não é ruim, vai. Você quer fazer isso ou não? Tá. Ok. Ok. Ah, meu Deus do céu. Eu não tenho idade pra essas coisas mais mesmo, não. Bom, já que a gente tá aqui... Oi, eu sou a Fernanda do canal Sugar Rush e... Nossa, como é que a gente sequer começa a falar de um filme como a Bela e a Fera, né? Ah... Já sei. Assim como aconteceu com várias outras animações do estúdio, a Disney tentou diversas vezes adaptar a Bela e a Fera sem sucesso até finalmente conseguir em 91. Eles chegaram a tentar pela primeira vez lá nos anos 30 antes mesmo do Walt lançar o primeiro longa de animação da história que foi A Branca de Neve em 1937. Eles tentaram de novo nos anos 50, mas também não deu certo e essa versão de 91 teve vários roteiros diferentes até chegar no produto final e fechar a história desse filme foi com certeza um dos maiores desafios que a Disney já enfrentou. Geralmente nessa época as animações levavam cerca de 4 anos em produção, mas a Bela e a Fera teve que ser feita em dois porque a equipe passou a primeira metade do período focando em uma das várias versões anteriores do filme que acabou sendo descartada. Uma das coisas que eu acho mais legais de mencionar aqui devido ao meu amor pelos parques temáticos da Disney é que apesar da maior parte da animação ter sido feita lá no estúdio de animação principal da Disney na Califórnia, uma parte dela foi feita dentro de um mini estúdio que existia dentro do parque MGM Studios em Orlando que é o atual Hollywood Studios. A maior parte do trabalho feito ali foi a cena do Be Our Guest que é a cena do jantar e até recentemente ainda dava pra você ver as salas dos animadores através de uns vidros quando você visitava o parque porque o prédio era um tributo às animações da Disney que ficava aberto pro público. Só que aí resolveram fechar ali em 2015 e pra... transformar num prédio de Star Wars. É, Disney. Eu te amo, mas... tem vezes que eu te odeio com força. A Disney gastou 4 bilhões de dólares pra comprar Star Wars. Não há tempo pra ter apreço pela história da arte. Eles têm bonequinhos de Stormtroopers pra vender. Mas de volta à Bela e a Fera. Eu sequer preciso explicar a história desse filme. Vocês sabem, jovem príncipe pau no cu é amaldiçoado se transformar em uma fera e precisa aprender a amar e ser amado de volta antes do artifício narrativo poético murchar. Garota aceita ser prisioneira dele pra salvar o pai romance começa a florescer e acho que eles decidiram cortar a parte onde um órgão com a voz de Tim Curry tem uma fixação sexual na fera durante o Natal porque eu acho que não daria um filme muito bom. Ah, e também não. Esse não é um filme sobre síndrome de Estocolmo. Você que só consegue consumir histórias simbólicas de forma hiper-literal e agora quer pagar de foda fingindo que é muito mais esperto que um desenho animado de 27 anos atrás. Eu tenho lembranças vívidas de assistir esse filme em VHS algumas vezes quando criança mas não é parte tão integral da minha vida quanto outras animações da Disney. Mas mesmo sem ter esse apego emocional tão grande é um daqueles que eu posso sentar hoje pra assistir de cara limpa e com todo o cinismo pretencioso de um youtuber e ainda considerar um dos produtos mais próximos da perfeição que o estúdio já produziu. É um daqueles filmes onde tudo funciona. Mesmo coisas que no papel realmente não deveriam. Coisas tipo mobília e objetos animados de nível cômico. O quão fácil seria isso dar terrivelmente errado? É, eu tô de olho em você, Corcunda. Eu te amo, mas nós dois sabemos que você não é perfeito. Não tem realmente uma escolha errada no filme. Ele consegue criar a iconografia marcante com tanta facilidade que não é surpresa que 26 anos depois a Disney consegue espremer mais de um bilhão de dólares só reproduzindo essa iconografia de forma meia boca pra apelar pra nostalgia do público. Merda, eu prometi que eu não ia falar do live action. Mas é sério, é só pensar na imagem mais icônica possível do filme. O Money Shot, a cena do baile. Eu sempre achei tão interessante que na hora de mostrar o uso revolucionário da mistura entre animação tradicional e computação gráfica eles decidem guardar isso não pra uma cena de ação mas pra grande dança romântica entre os dois personagens título ao som da sua música tema. Isso diz muito sobre como as prioridades do filme estavam certas. Que eles trazem atenção pra essa cena, esse plano como a grande tese que sintetiza o que o filme todo se trata. Aliás, eu sei que a Disney já tinha usado computação gráfica no Ratinho Detetive e na continuação de Bernardo e Bianca que você esqueceu que existia mas nada nessa escala. Acho que essa cena também é emblemática do meu elemento preferido da Renascença. Era uma época em que as grandes animações de estúdio eram épicos. Eram grandes filmes maiores que a vida. É claro, também não é como se esse filme tivesse sido conjurado do nada. Não dá pra negar seus antecessores. Em especial, o filme francês de 1946 de Jean Cocteau. Que é meio que uma obra-prima. Uma das coisas mais acessíveis que o cocteau já produziu. Mas que ainda assim possui uma qualidade onírica na sua leitura de contos de fada. E que muita coisa transporia para a versão da Disney. Na verdade, o que a Fernanda falou agora sobre as primeiras tentativas da Disney de fazer o filme elas não foram pra frente porque o Walt Disney não se sentia à altura de competir com esse filme. E a razão pela qual as versões antigas de animação que nós temos hoje foram descartadas é porque o Jeffrey Katzenberg então o cabeça do Disney Studios antes de sair, decidir jurar a vingança contra o rato e formar a Dreamworks achou parecida demais com o filme do Cocteau. Então... Vai assistir esse filme. Eu tô mandando. Mas acho que além de uma marca de qualidade Disney pra estampar a animação, as músicas e o elenco acho que a verdadeira razão que o filme funciona tão bem é a forma com que ele lida com seus três personagens principais. Isso mesmo, eu disse três, não dois. Primeiro, é claro, nós temos a Belle. Eu deveria chamar ela de Bela ou Belle? Né, Belle é mais legal. Foi mal, fãs da versão dublada. Acho que todos aqui sabemos por que ela é uma protagonista tão relevante no contexto das animações da Disney. Ela quer muito mais que uma vida no interior. Ela quer viver em um mundo muito mais amplo ou algo que vagamente aluda ou não casar com o príncipe no castelo. E isso pode parecer bem básico pra hoje em dia mas, de novo, contexto, em 1991 valorizar nossa heroína por ser inteligente, culta e não se importando em se encaixar nas expectativas que a sociedade tinha dela era bem que um tremendo passo adiante pra um filme carregando uma marca tão grande quanto a Disney. A antecessora dela é a Ariel que já foi um tremendo avanço simplesmente por ser uma princesa com, de fato, uma personalidade bem definida e com algum grau de agência na trama, mas eu ainda tenho a minha cota de problemas com ela. Mas pensa, seria tão fácil pra um filme como esse traduzir essa aura de perfeição da Belle como uma forma de passividade, especialmente no seu papel de prisioneira? Mas isso não acontece e ela não engole nenhuma das babaquices que o fera joga pra cima dela. E por falar no monstrinho piludo uma das grandes diferenças entre essa versão dele e todas as que vieram antes é que essa tem plena noção que ele é um babaca. No culto original, ele era uma coisa mais Ah, você só não gosta de mim porque eu sou feio. E também porque eu meio que te sequestrei. Mas se você me desse uma chance, você veria que eu sou um cara legal. Diz o Fer enquanto ajeita o seu fedora. Mas aí a Disney acerta o personagem porque entende que por trás do exterior de um monstro já é algo muito mais assustador. Um adolescente. Tá, eu sei que tecnicamente ele tem 21. Se quiser, você pode justificar isso como parte dele ter passado a infância toda com um monstrinho isolado da civilização não feita de mobília. Mas o personagem dele é absolutamente sobre a adolescência. E se você tá pensando que entre o vídeo do Devilman, do Homem-Aranha e agora esse são três vídeos seguidos onde eu falo de puberdade não me culpe se a mídia é obcecada com a adolescência de jovens heterossexuais. Esse retrato da fera como um adolescente explica um dos motivos pelos quais a cena do baile é tão impactante. Sim, sabemos que a parte técnica é linda mas se tem uma coisa que eu amo nesse filme é o emocional e as expressões dos personagens que eu sempre tive a impressão de parecerem mais vivas do que em outras animações da época. Vale lembrar que antes da gente chegar na cena do baile rola todo aquele comprometimento silencioso que os dois fazem quando ele salva a Bela dos Lobos e ela desiste de fugir pra cuidar dele. Ele dá a biblioteca pra ela os dois começam a se entender melhor e a gente começa a ver alguma coisa acontecer entre eles. Desculpa, tá? Eu amo a versão dublada. Eu não sei vocês, gente, mas até hoje eu sempre fico com aquele friozinho gostoso na barriga quando chega nessa parte do baile porque ela constrói super bem a tensão entre os dois. Já começa com a fera se arrumando e se sentindo totalmente ridículo e inadequado o tempo todo. Por mais que o Lumière tente encorajá-lo ele se sente apenas... idiota. Como não se relacionar com isso, né? No final, não importa realmente se ele tá pronto ou não ele precisa ir. E aí, já com esse clima de ansiedade instalado o filme abre pra aquela cena linda dos dois descendo a escada com a flauta e o piano começando a tocar uma das músicas mais icônicas da Disney e que a Angela Lansbury, diga-se de passagem acertou de primeira e só precisou cantar uma vez. E eu sei que a gente prometeu não falar do live action mas como o John já fez às vezes eu vou aproveitar e fazer também mas só pra provar o meu ponto, tá? A réplica deles dessa cena foi linda visualmente mas ela ficou vazia e absolutamente sem vida. Não adianta você ter o visual mais lindo de todos e uma coreografia que é quase o balé do Bolshoi se você não tem as trocas entre os dois. Porque é uma cena de romance e a animação arrasa nisso mostrando esses pequenos momentos de cumplicidade entre eles. Já que a fera tá meio sem saber o que fazer e a Bela tem um pouco mais de segurança. É de perder a respiração o momento antes deles começarem a dançar quando a Bela quebra a barreira física entre eles e guia as mãos da fera pra posição inicial. Aí quando a cena abre e você vê aquele espetáculo visual tudo ganha muito mais impacto justamente pelo clima que a Disney foi construindo devagar entre os dois desde a virada que ela deu nas interações deles lá atrás quando começa a tocar a Santander. Tudo ali no cenário é tão bonito imaculado e de tirar o fôlego como se apaixonar pela primeira vez. E com certeza é por isso que quando você fala em Disney essa cena é uma das que as pessoas mais lembram primeiro. Ah, você tá bem? Ou quer que eu pegue alguns lenços? Não, não, não. Eu tô bem. Ok. Mas é, claro que o live action ficou vazio. Uma das razões que essa cena é tão impactante na animação é que a fera não sabe dançar. Ele é uma fera. Ele é o oposto da Bela. Tá no título. A Bela encontrou a fera e isso acabou virando uma história de amor. É inusitado. A imagem de uma mulher dançando com um monstro é inusitada. Esse é o ponto todo. O amor deles é tão perfeito que a dança desengonçada da fera se torna um momento tão magnífico que até o afresco dos anjinhos presta atenção. Mas o live action arruina isso transformando a fera num aristocrata pomposo ao invés de sabe uma fera? Cara, você é péssimo na vida live action. Porque a fera aprendendo a dançar é um símbolo dele aprendendo a ser humano o que por sua vez é um símbolo dele aprendendo a crescer porque de novo a fera é um adolescente. Um adolescente passando pela fase mais desagradável da puberdade. Pelos crescendo em todo canto temperamento errático e absolutamente nenhuma ideia de como falar com garotas. E tendo que aprender a crescer com isso pra que ele possa entrar na sua fase adulta de príncipe encantado não só física mas emocionalmente. O que ele consegue lhe dá muito bem. Até porque se ele tivesse abraçado o adolescente mimado e imaturo interior dele ele poderia acabar como o Gaston. Ah, o Gaston. Nosso terceiro personagem principal e não menos importante. Eu adoro ele. ele é um personagem tão perfeito. É claro, a Disney não exatamente criou o Gaston. Ele claramente é inspirado em outro personagem do filme do Jean Cocteau Avenant que ainda por cima era interpretado pelo mesmo ator que faz a fera porque cê sabe arquétipo de sombra mas a versão da Disney vai ainda mais longe na satirização da hiper masculinidade. Do segundo que ele aparece com aquelas proporções exageradas e personalidade mais ainda é óbvio que ele vai ser o vilão mas ainda assim o que é mais interessante é que ele é o tipo de cara que seria o herói em outras versões da história. Tipo o que aconteceria se a Cinderela desse um fora no Príncipe Encantado ou se a Branca de Neve acordasse e falasse Desculpa mas eu prefiro os anões. Isso não acontece porque a premissa de que a mulher vai cair nas graças do cara gostoso já é tida como absolutamente certa e isso é algo que está enraizado na cabeça do Gaston. Ele é ridículo e cômico mas ainda assim com profundidade e coerência. Não é que ele simplesmente é do mal como tantos outros vilões da Disney ele simplesmente está acostumado a ter tudo que ele quer e nunca consegue ver a Belle como mais que um prêmio a ser conquistado. E daí as atitudes dele vão escalando de babacas pra diabólicas e até assassinas mas sempre fazem sentido quando você lembra que ele tem internalizado que ele com certeza é o herói da história e que o mundo gira em torno dele. E em um 2018 onde coisas patéticas como em céu são uma coisa que existem ele é um vilão ainda muito atual. e assim como o Avernant no filme do Cocteau ele é uma sombra perfeita pra contrapor a fera. E esse é um dos pontos mais interessantes na adaptação da Disney. Veja bem na maioria das versões do Conto de Fadas e até no filme do Jean Cocteau o papel de vilão geralmente vai pra duas irmãs da Bella que são egoístas e mimadas e que com certeza não casariam com uma fera piluda e rica pelo bem da sua família como toda boa filha deveria. Porque esse meio que era o ponto da história original, né? Um conto de fadas que ensinava meninas que muito provavelmente passariam por um casamento arranjado que se elas fossem boas e submissas à vontade de seu marido e sua família o monstro que elas estavam sendo forçadas a se casar poderia se revelar um príncipe. Mas aí a Disney transforma essa em uma história sobre ensinar meninas a serem independentes e com um senso de individualidade e meninos a não serem bochinhas autocentrados. É uma inversão dos valores tradicionais do conto de fadas mas é feito de uma forma sutil não é uma coisa numa vibe pós-Trek olha o quão subversiva é essa interpretação do conto de fadas que a própria Disney pegou o gosto por explorar até... bem até hoje. Ela sorrateiramente ressignifica a história original pra algo que reflete valores muito mais progressivos e ainda se faz passar pela sua versão definitiva um conto de fadas tanto atemporal quanto modernizado. O resultado é uma das melhores animações do canone da Disney com certeza o melhor romance que ela já produziu é ao mesmo tempo idealizado e transcendental tal qual um conto de fadas mas desengonçado e honesto graças a... de novo puberdade. Todos nós sabemos que a Disney quando decide refazer uma história muito famosa se apropria dela de tal forma que no nosso imaginário ela eclipsa todas as outras versões que vieram antes. A maioria de nós vai associar Branca de Neve Cinderela ou Bela Adormecida à Disney muito antes de associarmos a... sei lá Irmãos Grimm mas esse é um exemplo onde eu acho que a apropriação Disney realmente foi para o melhor. Então mandou bem sua mega corporação diabólica. Mas eu ainda tô mal pela sala dos animadores prédio de Star Wars sério Disney você vai superar. Eu quero agradecer a Fernanda do Sugar Rush por aceitar participar desse vídeo. Vai lá dar uma olhada no canal dela o link tá na descrição. E se você quiser indicar que animação a gente vai discutir aqui no Animajon você pode fazer isso se juntando ao meu apoia-se. Ele é o que mantém o canal de pé e eu agradeço muito aos meus apoiadores. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo se inscrever no canal e eu vejo vocês na próxima até mais.